Na internet é possível você gerar receita enquanto você tá dormindo, é possível você gerar receita enquanto você tá cuidando dos seus filhos, é possível você gerar receita enquanto você está viajando. Hoje eu quero falar pra vocês sobre uma fonte de renda e eu trabalho com essa fonte de renda há 8 anos. Desculpa aí gente, mas tem reforma aqui, fica essa bateção, tá? Não sei se vocês estão ouvindo. Enfim, tá gente? Então, isso já pagou muita conta aqui em casa. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Eide, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se você é novo aqui, já aproveita pra se inscrever, deixa o seu gostei e acione o sininho aqui embaixo pra você receber as notificações. Não precisa se ficar com receio quando falar de vendas no automático, de venda pela internet, não precisa ter receio de você se arriscar nesse mercado. O que você tem que ter cuidado é com os golpes. Cuidado com golpes. Por isso que é importante a gente ouvir pessoas que a gente confia. Ou pelo menos tirar dúvida, ó, tô vendo esse produto aqui, o que você acha? Tô vendo esse curso, esse treinamento, o que você acha? Vocês também já ouviram muito falar assim, ganha dinheiro enquanto você tá dormindo, né? Você fala, gente, isso é surreal. Como assim, enquanto eu tô dormindo? Isso é possível, gente? Isso é possível, sabe? Só que você tem que entender que enquanto você tá ganhando dinheiro dormindo, você já trabalhou enquanto você tava acordada. Eu, por exemplo, posso ganhar dinheiro enquanto eu tô dormindo porque eu trabalho na internet. E a minha renda, ela vem no automático. Hoje eu faço um vídeo pra vocês, em um mês eu posso ter acumulado aí, sei lá, 12 dólares. Se esse vídeo cresce e dispara, em dois meses eu posso chegar a 100 dólares, só nesse vídeo. Então ele tá me gerando receita no automático. Faço dinheiro dessa forma que no YouTube há 100 anos, há 8 anos, que eu recebo dinheiro desse jeito, no automático. Mas é sem trabalhar? Não. Eu tô fazendo vídeo aqui pra vocês, não tô? Eu tô trabalhando. Tô trabalhando com o conforto da minha casa. Se esse vídeo for bem compartilhado, bem visualizado, ele vai ficar me rendendo receita no automático. Então isso existe. E eu sou a prova de que isso existe. Existem várias formas de você produzir conteúdos na internet e gerar receita. Mas eu vou falar daquilo que eu estou há 8 anos no mercado. Produção de vídeos pro YouTube. Ser parceiro do YouTube. Bom, se você comenta aqui, se você dá like, você já tem um canal no YouTube. Você só precisa agora estruturar ele e colocar vídeo. Você pode fazer vídeo sem aparecer e gerar sua receita através de um canal do YouTube. Detalhe, você recebe do Google em dólar. E depois você faz aí a troca da moeda. O próprio banco faz isso pra você. E depois você apenas resgata esse dinheiro. E aí, a partir daí, você paga suas contas, faz seus investimentos, investe no que você achar melhor. E é um tipo de trabalho que você gera receita enquanto você tá passeando, enquanto você tá cuidando da sua casa e enquanto você tá dormindo. Você pode fazer um canal de tutoriais, você pode fazer um canal de narrativas, de contar história. Veja aquilo que te preenche, aquilo que você gosta. E faça um canal assim, sem aparecer. Caso você não queira aparecer. Desculpa aí, gente, mas tem reforma aqui. Fica essa bateção, tá? Não sei se vocês estão ouvindo. Bom, isso é possível. Isso faz parte da minha vida. Isso já pagou muita conta aqui em casa. Você tem que escolher um nicho. Você tem que saber do que você vai falar. Depois você tem que estruturar o seu canal, tá? Mas o que eu quero deixar claro aqui pra você é que você não precisa aparecer. Mas como que eu vou fazer, Ed? Como que eu vou fazer um canal sem precisar aparecer? Clica no link que eu vou deixar aqui na descrição pra você, porque é uma grande oportunidade ensinando pra você como fazer isso. Essa renda pode ser uma renda extra pra complementar a sua renda familiar ou pode ser até a sua principal renda. Vocês sabem que tem muito youtuber aí que vive de youtube. E isso é possível pra todo mundo. Isso vai depender muito da sua dedicação. Por isso que eu falei pra vocês. Eu perdi muito tempo por falta de conhecimento. E essa não é a única oportunidade. Então, quer faturar em dólar? Tendo um canal? Sem precisar se aparecer? Ninguém que você conhece precisa saber que esse canal é seu? Eu tenho a proposta aqui pra vocês na descrição desse vídeo, tá? Existem coisas que a gente não pode esperar pra depois. A gente precisa decidir agora se a gente acha que o negócio é pra gente. Qualquer dúvida, pode me chamar no privado e perguntar mais sobre. Vou ficando por aqui. Um beijo bem grande e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.